Saber quanto ganham os servidores do Poder Executivo. Este foi o motivo que mais gerou acessos ao Portal da Transparência em 2012. O Portal da Transparência do Governo Federal recebeu mais de 8 milhões de visitas em 2012. O crescimento do número de acessos foi de aproximadamente 142% se comparado a 2011. Um dos maiores motivos deste aumento foi a divulgação da remuneração dos servidores do Poder Executivo a partir do mês de junho do ano passado. Mantido pela Controladoria Geral da União, o portal tem como objetivo promover a transparência da gestão pública permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público é utilizado. O endereço eletrônico do Portal da Transparência é esse que aparece na tela.